Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Vou me montar aqui Isso é muito lixo Olha esse Vini, que é todo bugado na roupa dele Caralho, tem boca ali Eu não sei nem como é que acelera nesse jogo É W? Fê lá margem de Deus, né Murilo Por filho, a gente não tá entendendo Aí, aí você tá de sacanagem, mano Bora parceiro Que isso? Olha esse Vini Eu que mano? Eu que eu vou longe Ô, ô, ô Danilão, ô Danilão Você que tá me empurrando Eu tô empurrando sim Eu quero empurrar ninguém Tamo junto, caralho O cabelo errou e me ferrou ainda Ai, entendi Tu errou sim, filho Na verdade você bateu nele, mas não queria falar nada não Não, eu bati nele, mas ele fez a curva errada, por Pô, mano, vocês não saem da maior O meu Windows mandou atualizar agora Aí pra terra Ué Ai, foi o plano errado Eu não sei controlar o carro Eu não sei controlar o carro no ar Valeu Ô Murilo, joga no controle, mano Eu não tenho Ah, mas não tem controle, mano Seus pios não tem controle O que é o receptor? Foi errado ainda Não tem de Playstation não? Fui, caí fora, mano De Playstation? Cê viu, André? Eu caí em cima da ponta, velho Eu caí em cima da ponta, velho Eu não sei como é que faz Dá pra pegar com o LED do Playstation 4? Dá, ué É só conectar USB? É, ué, tenta ir, é Sim Literalmente só conectar Nossa, espero que sim Bom, agora não dá Ai, ai, ai Mas é assim, mano É só conectar Eu tô em quarto, hein Caralho, Murilo É bom nesse bagulho, hein, mano Pô, eu tô no mouse do teclado, Leite Ah, nem fudendo Ah, para de chorar, Murilo Você chora muito Eu tô chorando, não Tá chorando o tempo inteiro, mano Mas eu tô em primeiro Tô chorando de quê? É porque a gente tá deixando você ganhar Porque você é novato aqui no bagulho Isso é real Ah, entendi Não, então tá certo Ué, mas eu tô em primeiro agora Ué, o que tá acontecendo aqui? Não, é porque tem looping Aí, ó Onde é que eu tô, mano? Nossa, fui pro limbo Onde é que eu tô? Ué, velho Eu quero ir num lugar de distante quilos Caralho, corrida boa, mano Irada essa corrida Só é meio bem, né De Natal, tal, pá, mas... É Quanto tempo um cara demora pra fazer a corrida? Será, né, velho? Ah, não sei, mano Cara, não é muito, não Um cara que sabe faz rapidinho É, então É isso que eu ia falar Ah, mano Eu não tô conseguindo chegar lá em cima Ah, agora chegou Ué, não deu a segunda volta já Deu? Quê? Não deu a segunda volta ainda Sai, sai, sai Cara, não sei quantas voltas são, não São duas Mas já apareceu a segunda volta? Não vi, mano Não Eu tô na segunda volta aqui já Ué, mas eu tô perto... Tô perto, não Tô longe de você, mas... Quem tá atrás de mim? Ah, que merda Pô, cabelo, sacanagem isso aí, mano Nossa, cabelo, você ainda foi melhor, mano? O que tá acontecendo aí aqui? Ai, 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 ai Que que é isso? A manete no... A... A bateria da manete agora acabou Ai, mano O mesmo que sai tem que traga Ô, ô Que isso? Por que eu achei o que ia na contramão? É porque é o mesmo túnel Ah, tá Pode crer Caralho, ligou o meu rádio Ligou o meu rádio, velho Cuidado que é assombração, hein, velho Fudeu Mulho do Gomes tá prestes a vencer Ah, o GTA mudou uns bagulho aqui agora, ó Ih, é verdade Nunca tinha visto isso Agora eu entendi pra que que serve aquele negócio na direita ali, mano Galera, eu apertei o negócio da câmera e agora tá mostrando só a ré Como é que eu aprendi a perna? Sei lá Que isso? Mas que que aconteceu, mano? Eu não entendi nada, mano Ué, mas cê chegou, acabou? Como assim, mano? É isso aí, eu achei que... Oxi Não era assim não, mano Ué, cadê uns NC? Pode gravar mais Pode gravar mais, hein Oxi Saudades NC, mano Que que aconteceu, velho? Saudades NC Nem deu NC, mano Aí é sacanagem, velho Só o Gelli De repente é corrida, de repente é corrida O Gelli for o Nico que nem terminou, tá ligado? Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam doidão no like Que é nóis Woo!